Oi turma, beleza? Tô aqui pra passar uma das minhas letras mais bonitas que eu tenho É assim A noite vem chegando E as lembranças vêm junto com elas Que batem a porta Será que eu vou atender Madrugadas de sono eu pego Tentando entender Só me fez sofrer O motivo de eu pensar em você Será que é amor ou é a paixão Que ainda tenho em meu coração Não sei dizer nem esconder Quem me conhece pode perceber O jeito que eu vivo quando você passa Tem uma coisa em mim que não esfaça É meu coração que ainda bate Por uma pessoa que na minha vida Já não faz mais parte Já não faz mais parte É meu coração que ainda tem uma coisa em mim que não é a paixão É meu coração que ainda tem uma coisa em mim que não é a paixão